Eu estou lançando um curso novo chamado O Produtor e a Guitarra. A ideia é mostrar a visão de um produtor musical a respeito da guitarra pra você aprimorar as guitarras nas suas produções. E o quarto módulo desse curso se chama Timbres Icônicos. A minha ideia é replicar o som de alguns riffs icônicos da história do rock usando somente plugins. Então eu fiz uma enquete com os meus alunos, com o pessoal que me segue, e eles escolheram essas dez músicas. Em quarto lugar ficou No More Tears, do Ozzy Osbourne, que é a música que eu vou mostrar hoje. Já fiz vídeo das outras três, tá? Depois dá uma procurada que é legal. Deixa eu mostrar como é que ficou o resultado. Eu fiquei muito contente com esse resultado, muito contente mesmo. Deixa eu mostrar. Muita gente ouve falar assim, não, mas você está usando a base original, isso, aquilo. Não, eu refiz aqui mesmo a bateria, por exemplo, eu programei a bateria, tá? Toquei o baixo, toquei os teclados todos. E a guitarra, se você ouvir ela sem os plugins, ó, ela com os plugins. Aqui eu usei o Tonocracy pra fazer o som e mais dois plugins, um Re-Q e um Stomp, um chorus da Stomp, da Waves. Coisa simples mesmo. E, assim, uma coisa importante que eu falo nesse curso bastante é sobre a execução. Essa guitarra só tem esse som porque a execução dela é pra fazer isso. É tocado com slide, é tocado em drop, é tocado com palm mute em umas partes, solto em outras partes, tem os harmônicos artificiais de paleta, tem um monte de detalhe técnico da forma de tocar que faz ela soar dessa forma, tá? Inclusive eu gravei com uma guitarra super simples isso e ficou com um som muito legal de qualquer forma. E, já que eu fiz o som da base, eu resolvi fazer o som do solo também, ó. E, já que eu fiz o som do solo também, ó. Enfim, esse curso não se limita a esses 10 timbres não, tá? O curso vai desde o comecinho, tem muito assunto, eu não vou falar aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo ou então na minha bio, tá? Pra você conhecer esse curso, você vai entrar numa página que tem um vídeo, eu explico direitinho as coisas, como funciona esse curso. E ele está com 50% de desconto somente na pré-venda. Ele não está no ar ainda, ele está em pré-venda. Dia 1º ele entra no ar. Quem adquirir na pré-venda vai ter 50% de desconto. Então aproveite e a gente se vê lá no curso. Valeu!